Foda-se o sistema, foda-se as leis, foda-se todas as regras, ha, MKTB Não me agrego a nenhuma delas, nem a você que faz tudo o que dita a TV Que faz tudo o que o governo vai dizer e depois tá fudido gritando fora temer Não vou temer, pode vir que vai ter um foda-se bem grande ao qual os olhos não conseguem Inventou na F007 puxando bonde pra ver quem é quem vai se perder como os que vai e vem Sem saber se voz ativa pra ter ideologia, bastante pra fazer Bem mais que só palavras, só boca aberta A mesma bala que tu dispara, é a mesma que te acerta Não mantém a boca aberta pra falar da vida alheia A lei é bruta e o moleque tão sem lei Escroto e brabo, bruto e bolado Disposição pra caralho, não foda-se pros arrombado Racista no poder, moralista que paga pra ter Malandragem nunca vão ser, sabotagem nunca vão ser Humildade nunca vão ter, então paga pra ver menor disposição Um peso de um giz na mão de um professor Evita muita dor, haha, lamentação Um peso de um giz na mão de um professor Evita muita dor, haha, lamentação Seja bem vindo a geração, só fitness Eu voltando pra casa virado com olheira do caralho Tipo monstro do Lagunés Tive que aprimorar meus decibéis Pra ouvir melhor a boca fechada Tipo cem vezes melhor Sem dó, sem dó, sem dor, sem ganho Tive que sair fora dos match fraca Pra não fazer parte desse rebanho de adestrados De preferência procurei referência na rua Ha, tu tá ligado? No rap eu deixo o meu legado Faço o que eu digo, brother, mas não faço o que eu faço Muito obrigado, ha Seja bem vindo a geração Só fitness Eu voltando pra casa virado com olheira do caralho Tipo monstro do Lagunés Tive que aprimorar meus decibéis Tive que aprimorar meus decibéis Pra ouvir melhor a boca fechada Tipo cem vezes melhor Sem dó, sem dor, sem ganho Sem ganho, ha Tipo cem vezes melhor 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 Obrigado.